Grande dia pessoal, sucesso a todos, hoje eu trago pra vocês mais uma opção do que fazer com as suas bananas velhas, ou seja, as suas bananas maduras, então segue no vídeo que é um sucesso! E então começamos tirando toda a casca da nossa banana e tirando também todas as partes pretas, beleza? Sucesso! E galera, não se surpreendam se houverem dias que vocês não vejam vídeos aqui no canal, porque eu não garanto postar vídeos todos os dias devido a epidemia de um vírus que está só lá no nosso país. E aproveitando o gancho, eu quero saber como vocês estão, tá? Fala pra mim como é que vocês estão, se por aí na cidade de vocês está tudo bem, porque aqui está meio complicado, né? Mas vamos que vamos focar na receita, depois vocês falam comigo, beleza? Beleza? E então, após cortar todas as suas bananas, vamos levar para o liquidificador e já acrescenta aí uma caixa de leite condensado. E por aqui eu vou utilizar duas colheres de chá de canela. Se você quiser mais, você pode colocar a quantidade que você quiser, beleza? Sucesso! Pronto, galera, e após bater toda a nossa banana no liquidificador, toda a nossa mistura, pode retirar o liquidificador e vamos levar para uma panela. E nessa panela vamos levar para o fogo, tá? Fogo baixo e vamos que vamos encontrar o ponto certo para a nossa maravilha, que essa receita é um sucesso, muito fácil, muito prática. E vamos que vamos! Já aqui no fogo, galera, vamos adicionar uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? E é só mexer, só mexer até encontrar o ponto certo. Enquanto começar a desgrudar da panela, engrossar e ferver, beleza? Deixa mais dois minutos, continuando mexendo, que é sucesso! Pronto, e por aqui já engrossou, já está um sucesso. Galera, unta uma forma com manteiga, tá? Um recipiente com manteiga e coloca toda essa mistura, tá? Beleza, pessoal? Sucesso! Lembrando que essa é uma receita fácil, uma receita de sucesso e vale muito a pena fazer, pessoal. Super recomendo, vocês podem levar para a geladeira para comer gelado ou vocês podem comer quente mesmo, que é um sucesso. É uma maravilha essa receita, tá? Devido ao vírus, estamos todos de quarentena, então nada é melhor do que ficar de quarentena assistindo um filme e comendo uma ótima sobremesa como esta, né? Vale muito a pena, pessoal. Vale compartilhar, tá? Logo, logo aqui eu vou compartilhar com meus amigos, porque essa receita é um sucesso de verdade. E agora, galera, eu vou deixar vocês com essas imagens maravilhosas. E vocês sabem, não garanto que todo dia vai ter vídeo no canal, mas geralmente todos os dias tem, tá? Então, vamos que vamos, que Deus abençoe todos vocês e sucesso a todos. Fiquem com essas imagens maravilhosas e até mais. Fiquem com essas imagens maravilhosas. Fiquem com essas imagens maravilhosas. Fiquem com essas imagens maravilhosas. Fiquem com as imagens maravilhosas. Fiquem com as imagens maravilhosas. Fiquem com as imagens maravilhosas.